Quando nós se tromba sempre dá o que falar Lá vem oposição deixando o recalque vazar Blá 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 mimimi querendo atrapalhar Faz aí o churé livre deixa esse cuzão pra lá Enquanto isso eu levo a magara pra casa Deixa a bagunça lá, põe a tapinha na bunda Ela mexe, quando toca no look ela desce Vê que felina gosta só de estirante Ela se acaba no ragá com fã inquieta Tapinha na bunda ela mexe, quando toca no chalé ela desce Vê que felina gosta só de estirante Ela se acaba no ragá com fã inquieta Tapinha na bunda ela mexe, quando toca no look ela desce Vê que felina gosta só de estirante Ela se acanhava no ragá com fã inquieta Tapinha na bunda ela mexe, quando toca no look ela desce E que felina gostou de gigante, ela se acaba no raga com funk Tapinha na bunda, ela mexe, quando toca o look ela desce Felina gostosa e gigante, ela se acaba no raga com funk A tapinha na bunda, ela desce, quando toca a pistola, ela mexe Felina gostosa e gigante, ela se acaba no raga com funk Capinha na bunda, ela mexe, quando toca o look ela desce E que felina gostou de gigante, ela se acaba no raga com funk A tapinha na bunda, ela mexe, quando toca o chale ela desce E que felina gostou de gigante, ela se acaba no raga com funk A tapinha na bunda, ela mexe, quando toca o look ela desce E que felina gostou de gigante, ela se acaba no raga com funk Pós a tapinha na bunda ela mexe, quando toca o chale ela desce E que felina gostou de gigante ela se acaba no raga com funk Tapinha na bunda ela mexe, quando toca o louco ela desce Felina gostosa e gigante ela se acaba no raga com funk A tapinha na bunda ela desce, quando toca a brisola ela mexe Felina gostosa e gigante ela se acaba no raga com funk Se acaba, 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 se acaba Ela se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Ela se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Tchau, tchau.